Fala galera! Beleza! Aqui o DT que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo pra vocês mais um jogo diferente aqui no canal porque faz um tempo que eu não trago um vídeo aqui pra vocês pelo seguinte galera o seguinte é porque não estava postando vídeo por causa que estava doente muito doente estava com cachumba cara é horrível mas galera voltei a postar vídeo você que saiu do canal volte no canal aí porque eu só estava doente beleza então hoje eu vim trazer o pocket planton então vamos começar aqui play gamer nível 1 isso aqui é legal aqui a gente vai se movimentar nosso personagem aqui atira tá bom ok o meu vai sair aqui do helicóptero olha ele gostei galera já comecei gostando olha tem uns carinha aqui ah agora sou um amigo dele meu vou mandar vou mandar aqui e se vocês querem jogos diferentes aqui no canal não se esquece do seu like beleza o que é isso uau ganha alguma coisa sei lá o que a caixa quebra ah não tem mais ó temos quatro amiguinhos tem que mudar de arma aqui né nossa galera que top gostei não acontece nada você encostar aqui olha tem um bicho ali deixa eu mudar para essa arma vamos tentar quebrar acho que tem que ser com essa daqui ah tá atira ixi galera corre atira nossa esse bicho é muito forte galera ae deixa eu colocar esse daqui boa ó tem um cara do nosso time preso bora salvar ele nossa que da hora beleza vamos aqui tentar destruir esse portão ae mudando de arma né ó tem mais um alienígena aqui ah tem um bicho que atira nossa mata 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 ae 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 corre 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 atira boa galera ixi e tem um do nosso time que morreu e agora ah vai corre ixi galera entra entra mais rápido impressão minha ae boa galera vou atacar esse daqui ah mais um só tem nós dois boa ó ó dá pra abrir essas caixas vamos abrir elas será que a gente ganha alguma coisa não sei e aqui aqui não faz nada explode explode caramba ó que legal mano continuar dá pra gente escolher comprar arma não sabia disso deixa eu deixa eu deixa eu ver alguma coisa aqui power tá bom status continuar vamos lá nível 2 galera vamos aqui no nível 2 estamos todo mundo ao vivo agora bora lá tem um bichinho chato aqui ae oh tem esse cara aqui e tem um bicho vindo atira 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 gostei desse jogo galera tem um campo de futebol aqui tem uma bolinha aqui ou tem um zumbi aqui um alienígena na verdade tem mais caixa né ou tem um amigo aqui ah mas é do outro lado vai amigo salva amigo atira 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 boa galera vamos continuar andando ae tamo 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 indo bem até que tamo indo bem abri mais uma caixa atira boa boa vai continua ae galera boa ae galera boa tamo indo tamo indo bem galera talvez eu vou ir só até o nível 5 continuo atirando ae ó tem um aqui nossa tá vindo um monte agora galera tem um aqui ae nossa nossa quanto corre só tem dois ixi galera só tem mais dois ae corre ae 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 atira atira vamo lá galera a gente consegue ae boa não sei pra que serve esse negocinho ae atira boa ae 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 e agora vai pra onde será que é pra cá ae e bom galera esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram já deixa seu like não se esqueça do favorito comente se vocês querem mais vídeos de jogos diferentes aqui no canal não se esquece do seu like beleza o vídeo vai ficando por aqui tchau e fui